Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Vamos viajar. Hoje nós vamos para Pacaraima. Vamos lá para a divisa com a Venezuela. Vamos para lá. Estou em Boa Vista, capital de Roraima, o estado de Roraima. Cheguei ontem à noite. Vocês podem ver isso no vídeo anterior. Cheguei à noite aqui saindo de Manaus. Quase aí 800 quilômetros, mais ou menos 11 horas de viagem. Quase umas 11 horas de viagem. Mas chegando aqui em Boa Vista, com chuva, choveu à noite também. Agora parece que o tempo deu uma estabilizada. E nós vamos lá para a divisa com a Venezuela, Pacaraima. Vire à direita. A distância é curta até lá. Dá mais ou menos aí uns 200 quilômetros. Nós vamos chegar lá por volta de umas 9, 10 da manhã. É bem tranquilo. Bom, e é isso. Nós vamos... Nós vamos até lá. E depois retornar para a Boa Vista. Após 200 metros, vire à direita, Avenida General Adai de Teve. O tempo aqui está bom. 23 graus, está fresquinho. Choveu à noite. Vire à direita. E... O hotel também ali é muito bom. O hotel é bom, está tudo certo. O tanque de combustível está bom para chegar, pelo menos, até lá. Depois reabastece. Eu, particularmente, nunca tinha ido para Pacaraima. É a primeira vez que eu vou. E... Bom... Vou compartilhar aí com vocês todo o trajeto. Vou compartilhar com vocês... Não sei se todo o trajeto, né? Porque vai dar quase duas horas de vídeo. Mas eu vou pegar os melhores momentos. Compartilhar lá no canal. Então... Bom, não tenho muito o que falar, não. Quando chegar lá... Após 300 metros, faça a curva à esquerda, com a Joaquim Nabucu. Depois, vire na terceira à direita. E, como sempre, a Samanta, conosco aí. Eu acho que... Auxiliando na navegação. Então... Até... Até breve. Fiquem com a musiquinha. Musiquinha de fundo. E o vídeo um pouquinho acelerado. Faça a curva à esquerda. Depois, vire na terceira à direita. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL